Olá amigos pescadores, sejam bem-vindos a mais uma receita aqui Bem raiz, Barranca do Rio Barranca do Rio não, porque eu estou em cima de um flutuante né Estamos aqui próximo ao Rio Negro Substituindo por esse mês nosso amigo George Hoffman e o Tiaguinho Porque eles estão com outros afazeres aí, estão meio enrolados Então esse mês eu estou dando uma força para eles com algumas receitas Que eu não sou profissional Então se você achou no final que eu fiz coisa errada Aí você toca a pau aí e reclama, tá E se você achou legal, dá o joinha e compartilha Ó, cacharinha da Amazônia Essa aqui é uma espécie que não cresce muito, chega no máximo a 4, 5 quilos Eu já estou com um pedaço aqui, que eu já fiz a receita com outros O que nós vamos precisar? De um cachara ou qualquer peixe que faça filé Banha de porco Banha de porco Óleo Farinha de trigo Queijo parmesão Três ovos quebrados aqui, ó, mexido E sal Primeira coisa, tirar o filé aqui, sem perder tempo Tiramos o filé da cachara aqui, ó Bem rente o osso Ok? Bem rentinho o osso Vamos tirar o filé da cachara Isso aqui para vocês fazerem em acampamento, amigos É uma delícia Já fiz tirando esse filé, mas vamos fazer de novo Tem gente que não pegou ainda Isso aqui eu não perco, tá? Eu posso cortar aqui, tirar o corinho e fritar esse espinhaço aqui Mas vamos direto ao assunto aqui, ó Vamos tirar essa asinha daqui Que eu também frito E agora vamos tirar o filé aqui, ó O filé aqui Um pouquinho, um peixinho um pouquinho mais elaborado, né? Peixe frito todo mundo faz Vamos fazer um pouquinho diferente agora Isso aqui é fácil, dá para levar no acampamento, tá? Não tem problema nenhum Agora vamos cortar aqui, ó Filé bem finos Para que ele frite rápido e por inteiro Vou abrir essa lateral aqui do cachara Em duas Ela chegou aqui já dá Porque essa parte não é fina já Então tá aí Ok Aqui eu tenho um Dois E assim vai, tá? Então você tem o cachara Aqui é para mostrar uma pequena porção Você pode fazer para mais pessoas Aí eu tenho aqui o sal Aí eu vou temperar Só sal Você pode botar pimenta, tá? Sal e pimenta branca Pode ser também Estou botando só sal Negócio de limão Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos A pessoa põe lá depois que está frito Se ele gostar Aqui eu tenho a farinha de trigo E o queijo parmesão Agora eu vou misturar tudo Vou misturar o queijo Com A farinha de trigo Com o parmesão Pronto Misturei Isso aqui meus amigos Com aquela cervejinha vai bem Se quem não gosta de tomar cerveja Toma suco Ok? Então agora eu vou fazer isso aqui Mergulho no ovo Ok? Bem nesse empanado aqui E agora a gente empana Ok? Bota aqui Aqui de novo Aqui de novo Ok? Tá aí Tá pronto para ir para frijar Agora Já vou lá mostrar para vocês Como é que é nosso fogo Bom Aqui eu tenho um fogãozinho de barro Tenho um carvãozinho Botei uns pedaços de pau Que eu consegui aqui nesse flutuante De um amigo meu Que a gente estava falando da receita Ferro Padela de ferro De ambreia aqui o negócio Na beira do rio é mais fácil ainda Porque você pode botar umas trempas de pau Agora aqui eu estou botando a banha Tá? A banha Banha de porco Aí Três colheradas de banha de porco Grande Pode fazer banha de porco puro Como eu não tenho muito Não consegui muito Eu gostei de fazer puro Mas vou botar um mix aqui Um pouco de banha de porco Um pouco de óleo Ok Pronto E agora vamos esquentar Um aviso já para as pessoas Que vão falar Esse óleo aqui Depois de frito Ele é guardado Botado numa embalagem De garrafa pet Levado para casa Que tem um colega meu Que faz sabão caseiro Com salda cálcica e óleo Então Ninguém vai jogar esse negócio No rio não E você pode fazer o mesmo Quando estiver no rio também Agora é só deixar o óleo esquentar E a gente bota o peixe fritar Bom amigo Já está quente o nosso óleo Vamos lá Vamos Panela de ferro Panela de ferro é outra coisa Agora é só aguardar um pouquinho E já vai estar pronto Está aí amigos Bem douradinho Queijinho dá um sabor legal Bem crocantezinho É rápido Olha Você vê como está quente isso Espio limão Ó Ó Legal hein Aí está Isso aqui com uma cervejinha É 10 Está aí ó Uma cacharinha frita Bem crocantezinho Douradinha Porque o queijo deixa essa cor assim Beleza Está dada mais essa dica Gostou Compartilha Dá seu like E espere novas receitas Muito melhores que as minhas Com nossos amigos Diorges e Thiaguinho